E dois agora, o jovem morre após ser baleado no pescoço, gente, ele desceu do veículo em que estava e os atiradores, ele desceu do veículo dos atiradores, né, em que estavam os atiradores e aí ele pediu ajuda em uma loja de materiais de construção. Esse caso foi no bairro Varanas, em Ponta Grossa, foi no sábado. A vítima, identificada como Leandro Ribeiro, 23 anos, estava num veículo Corsa com mais dois homens e de repente houve ali um bate-boca, uma discussão ou ele foi vítima de uma tocaia, não se sabe ainda, armaram três cantos para o rapaz ali e balearam ele, aqueles que estavam com ele dentro do carro. Ele desceu do veículo, já ferido, e o motorista disparou ainda mais duas vezes contra ele. O jovem, mesmo baleado, tentou pedir ajuda nessa loja que você viu há pouco aí, mas morreu antes da chegada do socorro. O autor do crime fugiu e não foi localizado. A Polícia Civil, em Ponta Grossa, investiga esse caso, mais um crime registrado na região dos Campos Gerais. O jovem tenta pedir ajuda, mas morre após ser baleado no pescoço. Tiro fatal, hein?